Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de A Lenda dos Campeões 4 Eu nem sei em qual episódio que eu estou, mas estamos aqui para mais um episódio Rapaziada, depois de muito tempo sem postar, agora voltamos com tudo E eu estou pensando seriamente em começar a postar 2 ou 3 vídeos por dia da série Para a gente dar uma adiantada, além das lives Não sei, eu vou pensar direitinho e vou conversando e falando com vocês, demorou gente? Mas vamos ao que interessa rapaziada Vocês sabem que a gente está bem atrasado na série Está faltando muita coisa, a gente parou no terceiro ginásio Se não me engano já tem 5, 6 ou 7 ou 8 ginásios Eu não sei, tem muita coisa, a gente precisa adiantar muito aqui A gente parou no 3, quer dizer, fizemos o 2 e nem fizemos o 3 E cara, a gente tem muita coisa para fazer Para começo de conversa rapaziada A gente precisa, além dos ginásios que a gente tem que fazer Acho que a primeira coisa que a gente necessita demais aqui É derrotar a equipe Rocket Eu preciso derrotar a equipe Rocket, rapaziada Urgentemente Porque senão eu vou me lascar É isso Eu preciso derrotar a equipe Rocket Assim que eu derrotar a equipe Rocket Eu usei um Dragon Dance aqui, né? Só para dar aquela bufada E rapaziada, assim que eu derrotar a equipe Rocket Eu preciso para voltar os baús, entendeu? A equipe Rocket tem que ser derrotada por conta dos baús Que vão voltar daí para mim Saca? É isso que eu preciso Calma aí, derrotamos Boa, vamos ver o que dropa Ó, ability patch, legal Don't catch, eu tenho que organizar meus inventários Que está uma zona também isso daqui Cara do céu E aumentaram a raid também, né mano? Está tendo muita raid Preciso organizar meus baús Resumidamente, eu preciso voltar a fazer live, cara Eu vou tentar, rapaziada Já fazer uma live amanhã, tá? Eu vou voltar a fazer as lives Então a partir de sexta-feira Sexta, sábado e domingo Provavelmente já vai ter live Então fica ligado, rapaziada Não vou nem fazer essas outras raids A gente precisa ir atrás do evento da equipe Rocket Só que eu tenho um pequeno problema Que eu não sei se eu tenho salvo Isso daqui Que eu tenho Salve, rapaziada Hoje eu vim mostrar pra vocês a BC Gaming, cara Se você está procurando um site Pra se divertir e ganhar dinheiro A BC Gaming é o mais confiável do Brasil E usando o código de influenciador Que está aparecendo aqui na tela Que é o meu código Você pode ganhar um bônus de até 5 conto, mano Isso tem noção? 5 mil reais E todos os dias a BC Gaming tem roletas grátis Que você pode ganhar até 5 bitcoins O melhor método de depósito, cara É o Pix Usando o Pix Você pode ganhar um bônus no primeiro depósito De até 300% E, mano, vamos ao que interessa Vou mostrar pra vocês jogando Um dos jogos que, na minha opinião São um dos mais divertidos aqui da BC Gaming Que é o Mines Bom, já estamos aqui no Mines, né E vamos lá É... Vou apostar aqui um inteiro, né Vou colocar a graninha inteira aqui Quantas minas, cara Eu vou colocar... Pra não ter tadinha, né 4 minas Só pra o negócio não ficar diferente E bora que bora, né, rapaziada Vamos ver quanto a gente consegue lucrar nesse negócio aqui Aqui eu confio que vai dar bom Tá, pera Tá, lucro no próximo bloco Tá, mano A gente já ganhou aqui, né A gente já está lucrando Mas eu vou que vou, pai Mas... Ai, meu Deus do céu Vamos, mais uma? Mais uminha Que gostoso, pai Já dobramos o nosso lucro E... Tá bom, né Tá bom, né Bora tirar aqui, né, pai Bora sacar E, rapaziada Lembrando A BC Gaming É para maiores de 18 anos E na BC Gaming Tem mais de 3 mil jogos Pra você jogar Escolhe mais divertido e joga aí É nóis Keep Hockey Tá salvo aqui, né, rapaziada A gente tem salvo E eu preciso completar esse evento aqui Ele presentemente ainda está disponível E... Tem um problema É... Eu vou tentar fazer esse evento Da equipe Rocket E spawn uns Amazenta Não sei se provavelmente é pra mim Deve ser pra esse Assassin Gamer, né Deixa eu ver esses Amazenta É justamente sobre isso que eu ia falar, rapaziada Temos uns Amazenta de 72% É... Mas provavelmente não é pra mim Que eu não estou perto de nenhuma floresta Eu estou num Extreme Hills aqui Na verdade, Stone Beach É... Se for pra mim Apareceria aqui Mas, de qualquer forma Vamos dar uma voada Vou conferir Por que, gente Que é essa parada Dos... Por que que eu estou falando Dos Amazenta Aqui? Estou falando de lendários Vamos lá Rapaziada A questão do lendário Seria muito importante Se eu pegasse um, dois lendários Três lendários no meu time Eu gastaria Harry Candy neles Gastaria todos os meus XP Ao Harry Candy, etc Neles Por que, gente? Pra poder ajudar no time Porque eu estou muito fraco Se eu não aguentar aqui Com o evento da equipe Rocket Porque o meu time está o mesmo Basicamente da última vez A gente não conseguiu passar O evento da equipe Rocket Então, tendo dois lendários Que seja Pra substituir dois Pokémons meus Que estão ruins A gente Provavelmente conseguiria Fazer o evento da equipe Rocket Tranquilamente Mas Eu vou tentar fazer esse evento aqui Eu acho que essa é a primeira coisa Que a gente precisa Fazer aqui Pra poder, rapaziada Passar aqui No Berego Knight, né? A gente já lutou, né, cara? Tá Eu não lembro nem como Pra onde a gente vai, cara Mas se eu não me engano É pra esquerda Se eu não estou enganado Se eu não estou mal lembrado A gente vem pra esquerda Aí a gente vai entrar aqui Nesse bagulho Tá Daí, acho que é pra cá, né? A gente, mano Eu lembro que era por aqui Daí a gente conseguiria já subir, né? Cadê? 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 Vamos vir pra cá É, pra cá não é Então eu acredito que seja aqui Pra aqui Aqui, 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 aqui Tá Essa aqui não é, né? Não Tá Vamos continuar andando aqui Que eu me perdi nesse labirinto Pra cá Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Nada Tá Vamos virar pra... Mano, nada Eu podia ter salvo já o Waypoint lá, né? Sem precisar fazer vir direto pra cá Aqui, ó Aqui tem ouro e diamante Mas a gente já pegou É aqui O que a gente precisa, rapaziada? Resumidamente Eu já vou salvar o Waypoint aqui Porque a gente já fez aquela parada toda ali A gente só parou lá no outro cara, né? Cadê? Deixa eu já excluir esse Equipe Rocket aqui Que é o DTP Remove New Equipe Rocket Eu vou deixar salvo, rapaziada Porque pra gente Sempre que a gente quiser vir aqui Equipe Rocket Eu já vou deixar salvo aqui E vou deixar Off Tá A gente precisa passar isso daqui, rapaziada Resumidamente, a gente tem que derrotar a Jessie ali, né? Derrotando a Jessie A gente consegue, cara E tem, mano Quase todos os Pokémons nível 100, velho E eu tenho bastante Hurricane, eu acho, mano Deixa eu só dar uma... Fazer uma paradinha aqui Eu não sei se eu vou conseguir colocar esses baús aqui Mas eu preciso dar uma organizada Não consigo Será que se eu vir um pouco mais pra cá Eu consigo colocar esses baús? Aqui eu consigo, tá? Vamos jogar esse aqui pra cá Ability Pet Esse daqui Esse é o Wicberry Aqui é TMs, né? Tá? Não tem necessidade Esse aqui eu não tô guardando Essa daqui vai guardar? Essa aqui vai Essa daqui também Cabe aqui E é isso, né, gente? XP aqui Tem outro aqui Ó, a gente tem muito Hurricane De muito XP, mano A gente consegue colocar assim Os Pokémons No nível legal Beleza, mano Vamos quebrar isso aqui Isso aqui eu vou guardar XP Tem M, mano A gente não tem pra guardar Held Itens Held Itens a gente tem aqui pra guardar Eu vou guardar esse Held Iten aqui Eu tenho mais algum Held Iten importante? Não Minério, essas coisas, cara Tá tudo fora do meu boi Por isso que o bagulho tá ali, mano Tá? Isso aqui eu vou ter que levar comigo Essas coisas aqui É... Beleza Essas aqui são os Seeds Eu preciso, então, derrotar a Equipe Rocket Rapaziada, infelizmente Preciso derrotar eles, tá? Preciso derrotar a Jessie Eu quase derrotei Da última vez Acho que eu acabei empatando com ela Porém, rapaziada É aquela coisa Se não conseguirmos ganhar aqui Agora Eu vou atrás de Lendário, tá ligado? Que daí vai ser de grande ajuda Eu tô pensando já Duro que, mano Gastar 12 Harry Candy Nessa Vivilon Pra botar ela É meio bad, não? Vocês não acham que é meio tristeza Gastar 12 Harry Candy Pra botar essa Vivilon No 100? Iria ajudar muito? Iria ajudar muito Mas acho que é bad Tá, whatever Vamos tentar passar isso daqui A gente parou aqui A gente precisa passar por essa Jessie O James a gente já passou, né? Tá, beleza A gente precisa derrotar a Jessie É isso aqui, rapaziada Eu nem lembro qual Pokémon que eu comecei Eu nem lembro das estratégias Que eu tava usando, cara Eu nem lembro esse Pokémon que ela tem Na real Vamos começar de Toshapix Se eu não me engano eu começava com ele Toshapix X versus Arbok Tá, vamos lá A Arbok provavelmente Ela... É, não sei, cara Nossa, mano Eu tô muito enferrujado, cara Eu fico um tempo sem jogar Eu fico enferrujado Vou dar um Toxic Spikes Trocou pro Weezing Beleza Deu pra me dar um Toxic Spikes Eu vou tentar bater um Scald Nesse Weezing Pra tentar dar Burn nele Tá, ele me deu Burn também Mas a gente também deu Burn nele E vamos ver Ele tá usando Eu tô tentando dar Burn Nesse Weezing Eu vou continuar mantendo Toshapix aqui Vou ficar dando coisa aqui Até dar Burn Boa Demos Burn nele Vamos eliminar esse Weezing aqui Scald nele Vamos lá Toshapix Vai, cara Funciona, bicho Tá E agora Podia pegar, né Um... Coisa, né Não vai pegar, né Pai Vou dar um Bunful Bunker Tentar envenenar Tá, ele... Ele dormiu, né, mano Beleza Agora aqui, rapaziada Compensaria a gente entrar de Vivilon E tentar bufar ela Pra gente eliminar esse cara Ele tá usando coisa, né, mano Tá É... Vou tentar dar um Quiver Dance Espero que ele não acorde Nesse turno Porque senão provavelmente Ele vai eliminar minha Vivilon Como aconteceu Não, não aconteceu O que ele tá usando? Nem sei, rapaziada Tá, whatever Vamos de Quiver Dance Seja o que Deus quiser Ele eliminou minha Vivilon, mano Putisgrila, cara O que eu vou fazer com essa bomba, cara Dura que ele tem Sleep Talk, né, mano Vou dar Bunful Bunker Que eu preciso deixar essa merda envenenada Tá Será que ele vai dar um... Será que ele vai dar um Sleep Talk? Vou tentar bater um Scout Não, ele eliminou meu Toshapex Tá, esse Malamar, mano É Psíquico e Dark O que eu tenho pra bater nisso aqui? Eu acho que nada, cara E travou a batalha, mano Aí não, né Aí não, né, velho Chaimin spawnou na Flower Forest Bar Hand Battle Tive que finalizar a batalha aqui Esse Malamar é um grande problema pra mim, rapaziada Eu não tenho nada que bate nele Eu tenho algum Pokémon aqui, mano Bom? Não Tenho uns Greninja, velho, aqui Azumarill Nada demais Eu nem lembro os Pokémon que eu tenho Tenho uns Snorlax aqui Tenho um Darmanitan Leve 61 Mas não vai ser de ajuda isso aqui Mano, eu tô muito enferrujado, rapaziada Eu preciso urgentemente da live, mano Por favor, rapaziada Se vocês acompanhavam as lives, mano Eu vou precisar muito de vocês na live Amanhã às... Eu vou abrir a live às 5 horas, rapaziada Amanhã às 5 horas da tarde Live no canal secundário O link tá na descrição Eu conto com vocês lá pra me ajudar, mano Fechou? Mano, eu vou tentar Bater Scald nessa... Trocou pro Weezy indireto? Legal Não pegou Burn Beleza, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar trocar pra Vivillon Tá, beleza Show Funcionou Eu vou dar um Sleep Nesse bagulho aqui Vou tentar dar Quiver Dance Vou tentar dar o máximo de Quiver Dance Pra gente tentar eliminar esse Cocosento aqui Vou dar outro Sleep Powder Mais Quiver Dance Buffar o máximo essa Vivillon aqui, rapaziada Pra gente tentar... Conseguir dar... Bater bem nele Ele deu Burn em mim, cara Vou dar outro Sleep Talk A gente conseguiu dar 3 Quiver Dance Isso é interessante Vou dar mais um A gente vai ficar muito rápido e muito danoso Se eu conseguir dar um 5 Espero que funcione bem isso Vou dar mais um Quiver Dance Acho que 6 são o máximo, né, mano Será que eu consigo 6? Tá, ele me deu um dano de novo E eu vou dar outro Sleep Talk Beleza E vou dar mais um Quiver Dance Mano, daí a Vivillon vai estar no máximo Torado, né, véi Beleza, gente É... Foi Agora... Não sei Eu acho que sou... Vou bater Bug Buzz Tá, deu bastante dano Legal Mais um Bug Buzz Eliminamos Arbok agora Beleza Vamos tentar aqui dar um Sleep Powder Botar ela pra dormir Vou tentar dar um Bug Buzz aqui Vamos ver Eliminamos Boa Se Viper Vamos tentar botar ela pra dormir Vamos dar outro Bug Buzz E ela eliminou eu, cara Ela acordou rápido, pai Que que é isso, meu rei? Aí lascou, né? Esse Viper Tá Vamos lá Vamos tentar ir de Titar aqui Eu vou Mega Evoluir com o Dragon Dance Vamos ver se ele vai entrar com o Malamar aqui, cara Não sei, véi Eu podia botar um Crouching aqui, né? Nesse Titar pra bater no Malamar, né? Não sei se ela vai querer trocar Espero ganhar Pelo amor de Deus, cara Só peço isso pra Deus, mano Tá, beleza Conseguimos bufar Vou bater um Earthquake Vai Vai, finaliza Por favor Boa, mano Conseguimos Graças a Deus O Ian Mega, velho A Sphinx, será que vai? Não foi, mano Esse Ian Mega nível 100, cara Que embaçadíssimo, cara Tá, vamos lá Tua Chapex Preciso de você Vai, Bannerful Bunker Pra defender Boa Funcionou De certa forma Pode falhar de novo Mas eu vou dar um Recover aqui Só pra gente já recuperar Eu vou dar Bannerful Bunker aqui de novo Porque eu quero Tá, protegeu Bateu um Scout Tá, beleza Bateu bem Ótimo Vou dar um Bannerful Bunker Pra defender E tentar pegar Ele errou Beleza Agora vai me bater E eu vou dar Recover de novo Linda Agora Scout nesse Ian Mega Ele trocou por coisa Podia pegar Burning, mano Não pega, né, pai Bannerful Bunker Pra defender Beleza Pegou coisa Ótimo É... Vou dar Scout Vou tentar eliminar esse Malamar aqui, cara Vamos tentar, né, pai Espero que ele não crit aqui em mim Ah, ele usou coisa, cara Que caramba, mano Vou dar Toxic Spikes Ele acordou Beleza O Druke, ele tá dormindo Vou dar um Recover, cara Nossa, ele tá batendo aqui em mim Mano, eu preciso cansar esse Malamar aqui, velho Vou dar um Bannerful Bunker Valeu, acho que eu botei Scout, vai Ele acordou Aí, pegou Burning, mano Ele vai ter que dar o bagulho de novo Eu vou dar... Um Bannerful Bunker Pra defender Porque ele pode usar o Sleep Vou dar um Recover agora Pra curar Boa Tocha Apex Scout nesse cara Ah, ele usou de novo o bagulho, mano Ele usou de novo Cara, eu precisava... Mano, o Druke, esse Sleep aí é tenso, hein, cara Eu perdi o Titar já, né, tio Mano do céu Eu preciso cansar esse Malamar, velho Se eu cansar ele, eu tô filé Vou dar um Scout nele aqui de novo Ele acordou Tá, beleza Acho que agora ele vai querer bater Vou dar Bannerful Bunker Envenenamos ele Boa Agora um Recover pra curar Ah, ele usou de novo o Rest, cara Tá, eu posso trocar agora, mano Trocar pro Hydreigon Druke, esse Malamar tem um ataque de coisa, né, mano Um ataque de lutador Eu vou bater... Mano, eu não tenho coisa pra dar dano nele Legal, agora que eu vi Vou bater... Sei lá, mano Não sei Ferrou Dragon Pills Seja o que Deus quiser Ele tá dormindo É, o negócio é bater nele aqui e rezar Ah, agora ferrou Será que eu eliminaria ele, mano? Será que eu conseguiria eliminar ele? Ah, quase Ele tem um Sleep Talk, mano Será que isso aqui é mais rápido que ele, mano? Tentar bater o Outrage Vai Boa, eliminamos Ai, e a Mega Eliminamos Boa Ah, Victory Bell, mano Calma Calma que tem um Victory Bell aqui, mano A gente ainda tem o Toxic Apex aqui, né Eu vou dar um Bunnyful Bunker Porque ele vai querer bater... Não Ele usou Slud Bomb, tá Vou dar Scald Podia botar Burn nessa bosta, né, cara Ferrou, rapaziada Se eu não conseguir... Vou tentar dar Scald Vou tentar dar Burn nesse cara, mano Eu preciso urgentemente Se conseguir dar Burn nele Eu consigo ganhar, eu acho Se Deus quiser Eu não lembro mais qual Pokémon que essa merda tem E o Burn não tá entrando, rapaziada Ferrou muito, cara Mais um Scald Por favor, pega, cara E spawnou um Victine Boa, deu Burn na última, pai Obrigado, Deus Vou dar um Recover Ah, perdemos Tá Skarmory, mano Ai, meu Deus Brave Bird Ganhamos Ganhamos, cara Ganhamos Obrigado, Deus, mano Ganhamos, cara Obrigado, Senhor Conseguimos, Deus Ai, que felicidade, mano Ai, passamos, cara Finalmente nisso aqui, mano Graças a Deus Tá, e o que é isso aqui? O que eu faço aqui? Tá, eu passei aqui, mano E aí? Braçadeira Dynamax Você realmente é forte Já pensou em entrar para a equipe Rocket? Pegue de volta seus itens do baú com seu nome Você mereceu Não conte para ninguém sobre esse lugar Daremos um bracelete Dynamax que estamos testando em troca do seu silêncio Combinado? Pode voltar por onde veio Não recomendo ir ao terraço A não ser que você queira ser esmagado por um gigante Aí é com você Ah, entendi Tá, calma Que meus itens estão aqui, né? Ah, estão todos aqui Rapaziada Obrigado, Deus, mano Ai, recuperamos nossos itens Acho que todo mundo conseguiu recuperar Menos eu, cara Mas estava aqui, rapaziada Nossos itens Finalmente recuperamos eles Braçadeira Dynamax A gente pode sair pelo mesmo lugar E no terraço tem um... O cara lá, mano Como que chama? O Giovanni Eu vou tentar derrotar ele Eu não sei o que ele pode dar Mas tá Primeiro passo foi dado, rapaziada Para a nossa volta, né? Obrigado, Deus, cara Nossa, conseguimos, mano Foi difícil Mas quase que a gente perde de novo, mano Nossa, na moral, tio Toshapex é um Pokémon, mano Muito bom, cara Tá, eu acho que a gente pode voar até o terraço, né? Não tem muito equipar Porque não tem como ir lá, né? Acho que a gente subir para cá Pelo menos terminamos o evento da equipe Rocket E no terraço aqui Tem o Giovanni E aqui tem um balão da equipe Rocket Tá Esse aqui é o Giovanni, né, rapaziada? Será que a gente aguenta com ele? Não sei Nunca testei Bozeco Vamos ver Tem um Hyperior já, né? Para começo, assim Já temos logo o que aqui? Um Hyperior, né, pai? Já temos ele aqui Tá, eu vou dar um Bannerful Bunker Não vai funcionar Nossa, já dá aí na Mako, pai Que que é isso, Deus? Rapaziada, Londrina está tão frio Que eu vivo doente, cara Tá Eu vou dar mais um Bannerful Bunker Eu estou com medo dele me dar um Ritão Provavelmente a gente defende Ele usou Max Guard em todas, tá? Vou dar Scout Tentar dar um... Nossa, já demos o Burner Perfeito Linda Toshapex Deus, campeão dos campeões, cara Nossa, esse Pokémon lindo, cara Toshapex é demais, mano Eu amo esse Pokémon demais, pai Vai, 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 vai Toshapex Linda, moleque Bannerful Bunker Vai Para defender Trocou Boa E já era o coisa Linda, caramba Boa, mano Ah Agora Um Hypo Down, cara Tá Toshapex já fez muita parte dele aqui, mano Será que eu consigo Encaixar um Recover? Vou dar um Bannerful Bunker Tá Ele bateu o Earthquake A gente já sabe Tá Rapaziada Agora a parada é a seguinte Esse bagulho aí tá com coisa Só que ele vai me dar um ataque de terra E vai me matar Muito possivelmente, mano Eu vou fazer o seguinte Eu já vou entrar de Skarmory aqui Beleza Eu vou dar Brave Bird Tá, beleza Porque, mano, a gente consegue segurar Autoshapex mais uma A gente consegue entrar Com pelo menos um Bannerful Bunker Tá Ele tá tomando muito dano Para coisa, né, tio Mano, eu posso dar Autotomize Na verdade Vamos continuar batendo Brave Bird Vou ficar tomando dano de Recu Mas ele não vai me dar dano O que ele tá usando, cara? Ele tá com Poison, mano Mas o Poison vai começar a dar Cada vez mais dano nele E se eu jogasse Spikes, mano? Vou setar uns Spikes ali também Eu não sei se Spikes vai substituir o O coisa Ele tá usando Eu vou dar Esse Autotomize Esse Autotomize Eu acho que ele aumenta Speed Eu não sei se ele aumenta o ataque Tá, eu vou dar Eu não lembro Deixa eu ver Autotomize Speed É, ele aumenta a velocidade apenas Tá, eu vou continuar batendo nele aqui, mano Que ele tá tomando dano de Poison ali Absurdo Mas ele tá usando Slack Off toda hora, tio Ele vai ficar Ele vai acabar tomando muito dano de Poison Em algum momento Poison já tá dando muito dano nele Então eu vou fazer o que, rapaz? Como ele tá atorando nesses Poison Eu vou entrar de Titar Ah, eu não posso usar nessa batalha Hum, eu podia Eu tinha que ter que colocar a Dynamax Basicamente eu tô sem Mega Tá, beleza, mano Será que a gente consegue eliminar esse Cocosento agora? Ah, esse Fang nele Ai, vai Poison Não, mano, ele mandou meu Titar embora, tio Que bosta, mano Tá, eu vou de Tosh Apex Eu vou tentar dar Um Bannerful Bunker só pra defender Boa, mandamos ele embora Ótimo Tentar dar um Recover aqui, vai Tá, perdemos o Tosh Apex também Agora Lascade Tá, vou usar o Nash Plot Tentar bufar um pouquinho isso aqui Espero não perder ele Tá, pegamos o Poison também Ele me deu o Toxic Mas a gente conseguiu dar um Boa, eliminamos essa merda Dragon Pulse, vai Tá, perdemos Bosca Nidoking, tá Calma, mano Sleep Powder Puts, mano, tem Ice Fang, velho Agora lascou Agora lascou Pesadíssimo, rapaziada Nidoking vai dar em todos o Ice Fang Já era pros meus Pokémon Meus Pokémon não vai aguentar a pressão E bugou a batalha Tá, bugou a batalha, gente Mas relaxa, isso aqui a gente Esse Giovanni a gente derrota em live Que ele é um extra A gente já conseguiu pelo menos, rapaziada Recuperar nossos itens Obrigado, Deus, mano Nossa, tio Nossa, tô muito feliz, mano Que pelo menos os itens a gente recuperou Brown Diamond Deixa eu só ver o que que tem Qual que tem aqui Tá, aqui a gente tem nossos baús Que a gente tava guardando Essas outras coisas Aqui são Tá, aqui tem o que? Nossa, vou ter que organizar tudo depois, rapaziada Esse aqui são as berries Tem algumas insígnias Com uns réus de itens Que eu não uso tanto Algumas coisas E aqui tem outros itens Nossa, tá bem desorganizado, rapaziada Eu vou ter que... Eu vou deixar por aqui por enquanto Essas Shuckers Eu acho que elas não somem, né Por enquanto só É... Beleza Eu só preciso ver onde que eu tô guardando as coisas aqui Tá, isso daqui vai aqui, né Isso aqui, aqui, aqui Tá, isso aqui é pra venda, né Isso aqui já deixa de canto Que isso aqui é pra gente vender Aqui a gente guardou isso e isso Aqui vai essas berries Miracle Seed Tá, tirando o lugar daqui Loomberry e essa outra Tá, isso aqui vai guardar comigo Esses dois vende Aqui vai os diamonds Isso e isso Beleza Acho que é isso Aí isso aqui é comida Nossas fornalhas estão por aqui Preciso muito das fornalhas Cadê minhas fornalhas? Ué, gente Pera aí Eu não tô vendo Eu que não tô vendo Ou eu perdi as fornalhas, mano Obsidian forneis Tá aqui, rapaziada Nossas fornalhazinhas Ainda bem, cara Graças a Deus Tá, deixa eu pegar isso aqui já Passar isso aqui pra cá Que a gente vai deixar essas batatas cozinhando Nossa, que felicidade, rapaziada Vocês não tem noção de como que eu tô feliz, mano Por ter recuperado meus itens Pelo menos agora a gente passa Mas a fome aparentemente sumiu Tava só naquela hora, eu acho Esses baús aqui eu tinha que organizar de novo Tenho que colocar a baú aqui Acho que tava assim, mais ou menos, né Tá Se não tava, vai ficar por assim agora, cara Depois a gente organiza todos os baús certinho Tá, mano Eu tô vendo aqui também A questão, rapaziada Tá Beleza, mano Depois eu vejo isso Isso tem, isso aqui eu vou ter que organizar Esses outros dois itens a gente vai vender Vou pegar esses shaker aqui Como eu não vou organizar agora Eu vou deixar aqui de canto Beleza Beleza, e vou pegar aqui E vou, isso aqui Isso aqui, eu guardo isso aqui, tá certo Beleza É isso, gente É isso, é isso, é isso Tá Mais um passo Ficou exado Tem um boss ali, mas tá tranquilo Não preciso derrotar ele Eu vou Vou voar até o centro Pokémon Bom, e já vou vender já E já vou vender esses dois itens Tem um metagross Nossa, tem vários O que é isso, mano O que é aquilo ali, gente Não sei também, gente Mano, muita coisa acontecendo Nem casa eu tenho ainda Fiquei muito atrasado, rapaziada Na série Loucura demais, mano Preciso ver muita coisa Estudar muita coisa Esses dois itens aqui São pra gente vender Esses nuggets Olha isso aqui Stone Edge e Earth Power Mano, oito pau custa É muito caro, né Tá louco Tá, gente É isso Basicamente é isso Spawnou uns amazenta Acredito eu que você deve Tá por aqui Tá spawnando muito lendário E pros próximos Pro próximo vídeo A gente vai tentar fazer O próximo ginásio Vamos ver se a gente consegue Agilizar esse ginásio Aí já no próximo Porque a gente precisa Adiantar o bagulho Os amazenta spawnou Bem dentro da minha casa E esses amazenta aqui É uns amazenta 76% Muito bom Top demais Mas é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero de coração que tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa o like aí Demorou porque eu vou indo nessa E ele veio lutar comigo Vou derrotar ele então E só só derrotar ele Enquanto eu encerro o vídeo Rapaziada Obrigado de coração Todo mundo que assistiu É sério mesmo Obrigado por estar acompanhando Deixa o like se puder Rapaziada Agora que a gente tá voltando Prometo que Agora eu não vou parar mais De coração mesmo, gente Prometo pros senhores, tá Vamos lá Fire Fang Vai matar esses amazenta Podia dropar o bagulho, né Dropou um escudo Tá Eu tenho que replantar Aqui minhas berries também, né Mas é isso aí, rapaziada Eu vim nessa Beijos a vocês E tchau Fui Tchau 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 Tchau